Aqui mais provas, agora Alexandre Carvalho, canal do Youtube Sou Vurso, retornando para comentar o biato, as provas de revezamento. A prova do revezamento feminino, 4x6 km, o revezamento misto, 2x6, 2x7,5, duas mulheres e dois homens. E o revezamento masculino, 4x7,5 km. A Noruega dominou os campeonatos mundiais no revezamento 4x6 feminino, venceu todos os campeonatos mundiais. A Alemanha foi medalhista de prata em 2020 e 2021 e a Ucrânia medalhista de bronze em 2019, 2020 e 2021 e a Suécia uma medalha de prata. Portanto, nove medalhas divididas entre quatro países. Nos Jogos Olímpicos, em 2014, tivemos uma medalha de prata da Rússia que está em suspenso. A Ucrânia foi campeã daquela edição olímpica, a Noruega ficou com a medalha de bronze. E em 2018, tivemos a Bielorrússia campeã com a Dária Domeratheva, a Suécia ficando com a medalha de prata e a França sendo a medalhista de bronze naquela ocasião. Portanto, nas cinco medalhas distribuídas no Beatro, no revezamento, cinco países diferentes no pódio. As etapas de Copa do Mundo, domínio da Noruega em 2019 e 2020, venceu no geral. A Alemanha sempre entre os três primeiros colocados, segundo em 2019, terceiro em 2020 e segundo em 2021. E a Suécia, que tem uma forte equipe, com a Elvira e a Hanneberg, conquistando a primeira posição agora em 2021. Saiu do quarto lugar em 2019, quinto em 2020 e agora é a líder mundial dessa prova. A França, terceiro, quarto e terceiro lugares, também um grande destaque. E a Suíça, com um surpreendente segundo lugar em 2020. A ausência da Rússia, a ausência da Ucrânia, embora a Ucrânia seja campeã olímpica de 2014 e três medalhas de bronze nos mundiais desse ciclo olímpico, a Ucrânia não aparece entre os melhores aí dentro dos campeonatos mundiais, dentro das Copas do Mundo. Nas etapas de Copa do Mundo, de 2021 a 2022, a França é sempre presente no pódio. Teve duas medalhas de ouro e duas de bronze. A Noruega não conseguiu pódio nas três primeiras etapas de Copa do Mundo, mas agora, próximo dos Jogos Olímpicos, venceu a etapa de Copa do Mundo à frente da Rússia, que vinha de uma medalha de prata e uma medalha de bronze e novamente ficou com a medalha de prata. E a Suécia venceu uma etapa em 11 de dezembro e conseguiu medalha de prata e medalha de bronze. Portanto, Suécia, França, Rússia e Noruega, aí com uma forte presença no pódio. Candidatos à medalha de ouro, aí candidato à medalha de ouro, já dá para apontar a Noruega. A França também candidata a pódio, deve ser uma briga boa entre França e Noruega. E a Suécia também, outra fortíssima candidata. A Rússia, mantendo-se sempre no pódio, também completa a lista de grandes favoritos, candidatos ao pódio. Há um porém nesse cenário aí, porque a Ucrânia conquista, Alemanha e Ucrânia também conquistam medalhas em campeonatos mundiais, que é muito importante. Portanto, esses seis países são os grandes candidatos ao pódio para esses Jogos Olímpicos. A lista poderia ser complementada pela Bielorrússia, pela Suíça e também Bielorrússia, Suíça e eu acho que é só. Bielorrússia e Suíça completariam. E a Itália, a Itália, verdade. Completariam essa lista de favoritos. Bem, já no revezamento misto, tivemos a Noruega absoluta nos campeonatos mundiais. Venceu os três campeonatos mundiais, 2019, 2020 e 2021. Outros países, as outras seis medalhas foram divididas entre cinco países, com a Itália sendo prata em 2020 e bronze em 2019. Alemanha, República Tcheca, Suécia e Áustria, completando os pódios cada um com uma medalha. Nos Jogos Olímpicos, essa é uma prova nova dentro dos Jogos Olímpicos, a Noruega foi campeã em 2014 e prata em 2018. A Itália, duas medalhas de bronze, 2014 e 2018. A França, campeã em 2018 e a República Tcheca, prata em 2014. Seis medalhas divididas entre quatro países. Nas etapas de Copa do Mundo, um domínio fortíssimo da Noruega. Venceu todas as etapas. A França em segundo lugar, no geral, nos três anos desse ciclo olímpico. E Itália, Alemanha e Suécia, terceiros lugares, respectivamente, em 2019, 2020 e 2021. Portanto, candidatos a medalha, candidatos a pódio, candidatos a medalha, candidata absoluta Noruega. A Noruega é candidata absoluta, a Noruega é candidata absoluta, a medalha, candidata absoluta. A França também, fortíssima candidata a pódio, fortíssima candidata a pódio. E também, a Bielorrússia aparece também com grande força nesse cenário. Esses são os países com melhores condições. França, Noruega e Bielorrússia, pelo que produziram esse ano, são os países com melhores condições para conquistar essa medalha de ouro. Lógico que outros países também poderão chegar ao pódio. A Áustria tem uma medalha de prata no campeonato mundial, a Suécia tem uma medalha de bronze. Eu aponto a Suécia, porque a Suécia tem a Zoberg e tem o Samuelson. Então, a Suécia também é um time fortíssimo para essa disputa. A Áustria tem a Hauser e o Landertinger. Aí, não sei, mas tem uma medalha de prata de campeonato mundial. Então, seriam os países em melhores condições. Já numa... Assim, de forma mais secundária, aí apareceria a Itália. Apareceria a Rússia. Apareceria a Rússia. Já, já eu vou! Apareceria a Rússia. E quem mais seria aqui? Põe a República Tcheca. Essas aí seriam uma posição mais intermediária. A Alemanha não entraria nessa briga? A Alemanha também colocaria numa posição intermediária. Esses os favoritos. Candidatos a ouro, aí entraria Noruega, Bielorrússia, França, Suécia e Áustria. E candidatos a pódio, Itália, República Tcheca, Rússia e Alemanha. Esses os favoritos, né? Dentro das minhas expectativas. E já no biáculo masculino, a disputa masculina, os campeonatos mundiais, um domínio da Noruega. Venceu em 2019, venceu em 2021. Prata em 2020. Um grande resultado. A França venceu em 2020, mas não obteve medalha nos outros anos. E nos anos que a França não obteve medalha, a Rússia foi medalhista de bronze. A Alemanha prata em 2019, bronze em 2020. E a Suécia prata em 2021. Portanto, tivemos Noruega, França, Suécia, Alemanha e Rússia. Cinco países dividindo nove medalhas. Nos Jogos Olímpicos, a Rússia venceu em 2014, a frente da Alemanha e da Áustria. E em 2018 foi a vez da Suécia surpreender os favoritos vencer a prova à frente de Noruega e Alemanha. Portanto, apenas a Alemanha se manteve no pódio Olímpico em 2014 e 2018. Portanto, seis medalhas divididas entre cinco países. Nas etapas de Copa do Mundo, fortíssimo domínio da Noruega. A Noruega venceu, no geral, todas as Copas do Mundo. Rússia, França e Suécia ficaram em segundo lugar, respectivamente, em 2019, 2020 e 2021. A França, terceiro lugar também em 2021. E a Alemanha, terceiro lugar em 2019 e 2020. Esses os países mais fortes dentro desse revezamento. Nas etapas de Copa do Mundo da atual temporada, que seriam as mais recentes. O domínio da Noruega. A Noruega com três medalhas de ouro, fortíssima, candidatíssima a dominar o esse revezamento. A Rússia, sempre presente no pódio, o que é um fator muito positivo para a Rússia. Portanto, temos a Noruega como grande favorita. A Rússia aparecendo também como candidata a pódio. A Alemanha, outra fortíssima candidata a pódio. E a França, que tem um timaço com destier, jaquelin, maillet, furcate. Um timaço que possui a França. Esses, talvez, os quatro primeiros, quatro grandes candidatos ao pódio nessa prova. E eu também não descartaria a presença da Suécia como outra fortíssima favorita candidata a ouro. Já num patamar, num segundo escalão, colocaria a Bielorrússia. Colocaria a Bielorrússia. Quem mais? Ucrânia, Bielorrússia e Áustria entrariam num segundo escalão. Então, num primeiro escalão, Suécia, França, Rússia, Alemanha, Noruega. E num segundo escalão, Bielorrússia e Ucrânia em Áustria. Esses os principais favoritos candidatos ao pódio no biáculo masculino revezamento. Bem, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo.